Eu trago Luanda no meu coração União da Terra e da Lua Luanda que é terra imaginária Luanda é a minha inspiração Eu trago Luanda no meu coração União da Terra e da Lua Luanda que é terra imaginária Luanda é a minha inspiração Eu trago Luanda no meu coração União da Terra e da Lua Luanda que é terra imaginária Luanda é a minha inspiração Eu trago Luanda no meu coração União da Terra e da Lua Luanda que é terra imaginária Luanda é a minha inspiração O negro sonhava voltar pra lá Luanda é a minha inspiração 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 da lua, Luanda é terra imaginária, Luanda é a minha inspiração, união da terra e da lua, união de grande amizade, em memória a Ezequiel, Luanda vem fazer uma homenagem, eu trago Luanda no meu coração, união da terra e da lua, Luanda é terra imaginária, Luanda é a minha inspiração, meu mestre veio de Santamaru, terra de besouro mangangá, terra de maracangalho, meu mestre veio de lá, eu trago Luanda no meu coração, união da terra e da lua, Luanda é terra imaginária, Luanda é a minha inspiração, lago Luanda no meu coração, união da terra e da lua, Luanda é terra imaginária, Luanda é a minha inspiração, lago Luanda é terra imaginária, Luanda é a minha inspiração, Luanda é terra imaginária, Luanda é terra imaginária, Inaê, vou tocar meu beijo barco Lê, lê, cê me embata, rejota, oi Inaê Inaê, vou tocar meu beijo barco Lê, lê, cê me embata, rejota, oi Inaê Que veio de muito longe, veio de terra distante Depois do olho sou de cheiro A roda vai começar, oi Inaê Inaê, vou tocar meu beijo barco Lê, 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 cê me embata, rejota, oi Inaê Inaê, lê, 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 cê me embata, rejota, oi Inaê Oi Inaê, me dê forças ao cantar Oi Inaê, lê, cê me embata, rejota, oi Inaê Oi Inaê, meu beijo barco Lê, lê, cê me embata, rejota, oi Inaê E veio de muito longe, veio de terra distante Depois do horizonte cheiro A roda vai começar, oi Inaê Inaê, lê, cê me embata, oi Inaê Lê, 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 cê me embata, oi Inaê E eu me embata, rejota, oi Inaê Inaê, lê, cê me embata, oi Inaê Eu me mando a redonda Quando eu vou embora Quando a maré me levar Vai ter festa no céu Tristeza não olha Mas quando eu vou embora Quando eu vou embora Quando a maré me levar Vai ter festa no céu Tristeza não olha Sei que a saudade é grande Mas Deus diz assim Saudade causador Tristeza é ruim Mas quando eu vou embora Quando eu vou embora Quando a maré me levar Vai ter festa no céu Tristeza não olha Ah, uma coisa eu deixei Pois alguém lembra de mim Deixei ver em balviola Chora viola sim Mas quando eu vou embora Quando eu vou embora Quando a maré me levar Pai ter festa no céu Tristeza não olha Sei que vou cumprir a missão Que for designada a mim Um dia Um dia deixarei a terra Levo capoeira em mim Mas quando eu vou embora Quando eu vou embora Lê, 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 lê Quando a maré me levar Me levar Vai ter festa no céu Tristeza não olha Quando chegar ao céu Sei, mestre, me batalá Vou lê, 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 né Vou lhe pedir um conselho Mas quando eu vou embora, quando a maré me levar, vai me testar no céu Eu fui testar no olhar Iaiá Períbao mandou te amar Iaiá Oh, Iaiá Iaiá Períbao mandou te amar Iaiá Oh, Iaiá Períbao mandou te amar A roda vai começar O cunga faz a marcação Médio acompanha O viola dobra Na cadência do jogo A roda vai começar Iaiá Períbao mandou te amar Iaiá Oh, Iaiá E no cunga eu vou cantar Um Iê eu vou gritar Vou cantar a ladainha A alovação A quadra e os corredores Ao pé do perival Vão sair para jogar Iaiá Iaiá Períbao mandou te amar Iaiá Oh, Iaiá É muito cuidado Mandigueiro está na roda Cuidado com a meia lua Com a rasteira Cabeçada e a tesoura E na volta do mundo O jogo vai recomeçar Iaiá Períbao mandou te amar Iaiá Oh, Iaiá Foi agachado Ao pé do perival O jogo recomeçou Muita mandinga Vou entender que eu quero ver O jogo vai terminar O cantador gritou Iaiá Iaiá Períbao mandou te amar Iaiá Oh, Iaiá 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 Períbao mandou te amar Iaiá Oh, Iaiá 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 Períbao mandou te amar Iaiá Iaiá Oh, Iaiá Oh, Iaiá Eu tenho Capoeira Capoeira nas veias Sempre levo Períbao na mão Da boca vem a poesia Eu canto com o coração Mas eu tenho Eu tenho Eu tenho Capoeira nas veias Sempre levo Períbao na mão Na boca sem a poesia Eu canto com o coração Ei, o axé Me fortalece Capoeira Canta com emoção Quando entro na roda Eu tenho A mandinga Me dá proteção Mas eu tenho Eu tenho Capoeira nas veias Sempre levo Períbao na mão Na boca vem a poesia Eu canto com o coração Ei, cantador Quando canta na roda Seu canto é boa no ar Trazendo força dos ancestrais Para lhe abençoar Para lhe abençoar Mas eu tenho Eu tenho Eu tenho Capoeira nas veias Sempre levo Períbao na mão Na boca vem a poesia Eu canto com o coração E quando entro na roda Escuto Períbao tocar Meu corpo se arrepia Energia Tá solta no ar Mas eu tenho Eu tenho Capoeira nas veias Sempre levo Derival na mão Da boca vem a poesia Eu canto com o coração Eu queria voltar ao passado Pra ver Pra ver Mestre Valdemar Tocando na rampa do cais E o seu canto Não podia faltar Mas eu tenho Eu tenho Eu tenho Capoeira nas veias Sempre levo Períbao na mão Na boca vem a poesia Eu canto com o coração Eu canto com o coração Estrela guia Vem guiar os meus caminhos Além do horizonte Além do horizonte Além do horizonte Além do horizonte A lua vai clarear Estrela guia Pra que eu possa caminhar Me livrar dos inimigos Foi por onde eu passar Estrela guia Estrela guia Vem guia Vem guiar os meus caminhos Além do horizonte Além do horizonte A lua vai clarear Tira as pedras Do caminho Pra que eu possa passar Estrela brilhar no céu Ou em noite de luar A lua faz seu clarão Sobre as ondas do mar Estrela guia Estrela guia Minha vida Estrela guia Vem guia Vem guiar os meus caminhos Além do horizonte A lua vai clarear A lua vai clarear Tira as pedras do caminho Pra que eu possa passar E sobre a mata virgem A lua vai clarear Quando chegar na linguante Madeira eu vou tirar Vou fazer meu berimbau Sobre a lua Sobre a lua Estrela Estrela guia Vem guiar Vem guiar os meus caminhos Além do horizonte Além do horizonte A lua vai clarear Tira as pedras do caminho Pra que eu possa passar E olhando E olhando as três estrelas De longe eu vejo brilhar Uma é bingo Outra é pastinha Que está no guiar Outra é Ezequiel Que está em bom lugar Estrela Estrela guia Vem guiar os meus caminhos Além do horizonte A lua vai clarear Tira as pedras do caminho Pra que eu possa passar Estrela guia Vem guiar os meus caminhos Além do horizonte Além do horizonte Além do horizonte A lua vai clarear Tira as pedras do caminho Pra que eu possa passar Estrela Estrela guia Vem guiar os meus caminhos Além do horizonte A lua vai clarear Tira as pedras do caminho Pra que eu possa passar Pra que eu possa passar Eu quero navegar Eu quero navegar Eu quero navegar Onde o barco balança As ondas vão me levar Mas eu quero Eu quero navegar Eu quero navegar Onde o barco balança As ondas vão me levar Mas eu quero Eu quero navegar Eu quero navegar Onde o barco balança As ondas vão me levar Mas eu quero Eu quero navegar Eu quero navegar Onde o barco balança As ondas vão me levar Eu quero navegar Onde o barco balança, as ondas vão me levar As ondas vão levando meu barco pro meio do mar Preso nessa ressaca, meu barco vai balançar Mas eu quero, eu quero navegar, eu quero navegar Onde o barco balança, as ondas vão me levar Mas o mar é imenso, mas eu vou é navegar Quem carrega seu santo, nada pode lhe faltar Mas eu quero, eu quero navegar, eu quero navegar Onde o barco balança, as ondas vão me levar Quem protege meu barco, sempre vou agradecer É dois de fevereiro, homenagem eu vou fazer Mas eu quero, eu quero navegar, eu quero navegar Onde o barco balança, as ondas vão me levar Hoje o barco balança, as ondas vão me levar Eu peço a Inaê, Tanda, Lungo, Janaína Rainha do mar, vou então ir em Anjá Mas eu quero, eu quero navegar, eu quero navegar Onde o barco balança, as ondas vão me levar Onde o barco balança, as ondas vão me levar Mas eu quero, eu quero navegar, eu quero navegar Onde o barco balança, as ondas vão me levar O barco balança, as ondas vão me levar Quando eu vi, verival tocando assim Chora a viola, que meu mestre está chegando Chora a viola, que a onda tá começando Quando eu vi, verival tocando assim Chora a viola, que meu mestre tá chegando Chora a viola, que a onda vai te deixar Quando eu vi, verival tocando assim Chora a viola, que meu mestre tá chegando Chora a viola, que a onda tá começando Chora a viola, que a onda vai te deixar Chora a viola, que a onda vai te deixar Ele veio de longe, ele acabou de chegar Tocação, vento, que meu mestre vai jogar Não tem dia, não tem hora e nem lugar É mandingueiro, ele veio vadiar Quando eu vi, ele tá tocando assim Chora, viola, que meu mestre tá chegando Chora, viola, que a roda vai começar Ei, que santo amaro, engenho velho de brotas Ocado e o mundo conquistou Lição de vida, o mundo lhe ensinou Na capoeira, o meu mestre é doutor Quando eu vi, ele volta o grão Assim, chora, viola, que meu mestre tá chegando Chora, viola, que a roda vai começar Ei, hoje em dia, ele está em todo lugar Onde houver roda, o meu mestre vai estar lá Pra quem me conhece, eu não preciso nem falar Mestre, gelom, capoeira, luanda Quando eu vi, ele volta o grão Assim, chora, viola, que meu mestre tá chegando Chora, viola, que a roda tá começando Ei, chora, viola, que meu mestre tá chegando Chora, viola, que a roda tá começando Quando eu vi, ele volta o grão Assim, chora, viola, que meu mestre tá chegando Chora, viola, que a roda vai começar Chora, viola, que meu mestre tá chegando Eu venho de longe, trago o berimbau na mão Trago as histórias que eu vi lá no sertão Lá da porteira, do curral guardo lembranças Que uma preta nos contou, tocando seu violão Eu guardo lembranças de histórias que eu vi Todas as noites, na porteira do curral Ouvi as lendas que a preta nos contava A gente se impressionava, não conseguia dormir Eu venho de longe, trago o berimbau na mão Trago as histórias que eu vi lá no sertão Lá da porteira, do curral guardo lembranças Que uma preta nos contou, tocando seu violão Eu ouvi histórias de grandes caçadores Também ouvi histórias de assombração Ouvi histórias do famoso avião E de Maria Bonita, cangaceiros do sertão Eu venho de longe, trago o berimbau na mão Trago as histórias que eu vi lá no sertão Lá da porteira, do curral guardo lembranças Que uma preta nos contou, tocando seu violão Eu ouvi histórias do tempo da escravidão Onde os negros viviam de água e pão Veio de Angola dentro de um navio negreiro Pra sofrer no cativeiro e morrer na escravidão Veio de longe, trago o berimbau na mão Trago as histórias que eu vi lá no sertão Lá da porteira, do curral guardo lembranças E uma preta nos contou, tocando seu violão Eu ouvi falar de grandes capoeiras Mestre Pachinha, Canjiquinha e Valdemar Ouvi falar do famoso mestre Viva E lá de Santo Amaro, Besouro, Mangangá Venho de longe, trago o berimbau na mão Trago as histórias que eu vi lá no sertão Lá da porteira, do curral guardo lembranças Que uma preta nos contou, tocando seu violão Venho de longe, trago o berimbau na mão Trago as histórias que eu vi lá no sertão Lá da porteira, do curral guardo lembranças E uma preta nos contou, tocando seu violão Ei, eu vou pra roda de bamba Berimbau, me leva pra lá Vou lembrar de seu bimbi pastinha E um cantador chamado Valdemar Eu vou pra roda de bamba Berimbau, me leva pra lá Vou lembrar de seu bimbi pastinha E um cantador chamado Valdemar Ei, eu vou pra roda de bamba Berimbau, me leva pra lá Vou lembrar de seu bimbi pastinha E um cantador chamado Valdemar Eu vou pra roda de bamba Berimbau, me leva pra lá Vou lembrar de seu bimbi pastinha E o cantador chamada do Valdemar Ê, mas seu bimba foi anguleiro Com batuque criou regional Seu pastinha lá na Bahia E ninguém viu nada igual Eu vou pra roda de bamba Merimbal, me leva pra lá Vou lembrar que seu bimba é pastinha E o cantador chamada do Valdemar Ê, Merimbal, quando tocava Lá na rampa do cais De longe todos sabiam Que é Valdemar lá do Peru Paz Eu vou pra roda de bamba Merimbal, me leva pra lá Vou lembrar que seu bimba é pastinha E o cantador chamada do Valdemar Ê, mas tem que ser mandigueiro E malandro, sim senhor Pra ser bom nessa arte Que mestre bimba nos deixou Eu vou pra roda de bamba Merimbal, me leva pra lá Vou lembrar que seu bimba é pastinha E o cantador chamada do Valdemar Ê, eu vou pra roda de bamba Merimbal, me leva pra lá Vou lembrar de seu bimba é pastinha E um cantador chamado Valdemar Eu vou com a roda de planta, meu irmão me leva pra lá Vou lembrar de seu filho em Patinha E um cantador chamado Valdemar Ei, canta, capoeira, canta, todo mundo quer saber De onde vem essa energia que eu vendo em você Canta, capoeira, canta, todo mundo quer saber De onde vem essa energia que eu vejo em você Canta, capoeira, canta, todo mundo quer saber De onde vem essa energia que eu vejo em você Canta, capoeira, canta, todo mundo quer saber De onde vem essa energia que eu vejo em você Vem do toque do birimbalcuga que toca na roda e chama pra jogar Vem da boca de um capoeira que com o sentimento começa a cantar Dá vontade do iniciante de entrar na roda e desenvolver De trazer o que aprendeu na aula e mostrar pro seu mestre o que sabe fazer Essa capoeira canta, todo mundo quer saber Onde vem a cerveja que eu vejo em você Com o sentimento que envolve essa arte, me move e me deixa realizado E sentir o axé dessa roda que me está lembrando do meu passado E saber que quando eu chegar vou encontrar amigos que me querem bem É daí que vem essa energia que eu trago pra mim e pra você também Canta, capoeira canta, todo mundo quer saber Onde vem essa energia que eu vejo em você Canta, capoeira canta, todo mundo quer saber De onde vem essa energia que eu vejo em você Canta, capoeira canta, todo mundo quer saber Não te quer essa energia que eu vejo em você Canta, capoeira canta, todo mundo quer saber Ei, põe Dendê no jogo Põe Dendê na ginga, virimbal tá te chamando Põe Dendê nessa mandinga Põe Dendê no jogo Põe Dendê na ginga, virimbal tá te chamando Põe Dendê nessa mandinga Vimbal tá te chamando, já é hora de jogar Põe Dendê nessa mandinga, São Bento vai começar Põe Dendê no jogo Põe Dendê na ginga, virimbal tá te chamando Põe Dendê nessa mandinga Meu mestre mandou buscar, da Bahia mandei trazer Palmeira de óleo africana, também chamado Dendê Foi Dendê no jogo, foi Dendê na ginga Perimbal tá te chamando, foi Dendê nessa maneira Dei pra passar no Atabaco, na ginga do Capoeira Eu fui lá em Guiné buscar, pra passar nessa madeira Foi Dendê no jogo, foi Dendê na ginga Perimbal tá te chamando, foi Dendê nessa maneira Seu bimba botou Dendê, tocando a regional Sentado no velho banco, ao som do seu Perimbal Foi Dendê no jogo, foi Dendê na ginga Perimbal tá te chamando, foi Dendê nessa maneira Foi Dendê no jogo, foi Dendê na ginga Perimbal tá te chamando, foi Dendê nessa maneira Foi Dendê no jogo, foi Dendê na ginga Perimbal tá te chamando, foi Dendê nessa maneira O marinheiro pega seu barco e leva lá pra maré O Capoeira pega seu pulga, leva pra roda que lá tem muito axé O marinheiro pega seu barco e leva lá pra maré O capoeira pega seu pulga, leva pra roda que lá tem muito axé O marinheiro pega seu barco e leva lá pra maré O capoeira pega seu pulga, leva pra roda que lá tem muito axé O marinheiro pega seu pulga, leva pra roda que lá tem muito axé O capoeira pega seu pulga, leva pra roda que lá tem muito axé O capoeira pega seu pulga, leva pra roda que lá tem muito axé O marinheiro sempre é criado pelas estrelas e suas constelações O capoeira segue o cunga e o grande mestre sempre lhe dá lições O marinheiro pega seu plato e leva lá pra maré O capoeira pega seu cunga e leva pra roda que lá tem muita fé Muito cuidado ao navegar no meio do mar não é brincadeira não O capoeira entra na roda olho no olho olha a rasteira meu irmão O marinheiro pega seu plato e leva lá pra maré O capoeira pega seu cunga e leva pra roda que lá tem muita fé A maré alta, o maré baixa, o marinheiro sempre precisa navegar Com capoeira corre o mundo onde overroda ele sempre vai jogar O marinheiro pega seu plato e leva lá pra maré O capoeira pega seu cunga e leva pra roda que lá tem muita fé Não sei o caminho do mar, o mar é quem navega O mar é quem navega, o mar é quem navega Não sei o caminho do mar, o mar é quem navega O mar é quem navega, o mar é quem navega Na roda o berlimbal, chamando para jogar O mar que navega, faz meu corpo balançar Não sei o caminho do mar, o mar é quem navega Não sei o caminho do mar, o mar é quem navega A perda o mar é quem navega, o mar é quem navega As ondas é quem me leva aonde eu quero chegar Eu levo meu pirimbal, se tiver capoeira Feito o caminho do mar, o mar é quem navega, o mar é quem navega, o mar é quem navega, o mar é quem navega Me leva para o passado, ao som do meu pirimbal, pra ver Mestre Valdemar trair e me bagronar Não sei o caminho do mar, o mar é quem navega, o mar é quem navega, o mar é quem navega, o mar é quem navega O bem-te-vi voou pro galho da paineira, volta meu bem-te-vi pra roda de capoeira O bem-te-vi voou pro galho da paineira, volta meu bem-te-vi pra roda de capoeira O bem-te-vi voou pro galho da paineira, volta meu bem-te-vi pra roda de capoeira O Bentibi voou, o gás da paineira Volta, meu Bentibi, na roda de casueira O Bentibi procura a paineira no meu sertão A terra conhecida do valor do lampeão O Bentibi voou, o gás da paineira Volta, meu Bentibi, na roda de casueira O Bentibi voou, o gás da paineira Volta, meu Bentibi, na roda de casueira O Bentibi, no alto da paineira Luta de africano e o gás da paineira O Bentibi voou, o gás da paineira Volta, meu Bentibi, na roda de casueira A roda formada, o jogo já começou Meu mestre cantando um cunga Sem time que me avisou O Bentibi voou, o gás da paineira Volta, meu Bentibi, na roda de casueira O Bentibi voou, o gás da paineira Volta, meu Bentibi, na roda de casueira Dese de voou, o gás da paineira Volta, meu Bentibi, na roda de casueira Ei, Bento forte, leva o barco pro mar Ei, Berimbau, leva o capoeira Ei, Bento forte, leva o barco pro mar Ei, Berimbau, leva o capoeira Ei, me leva pra Luanço, onde Berimbau manda Me leva pra Bahia, que tem roda a beira-mar Ei, Bento forte, leva o barco pro mar Ei, Berimbau, leva o capoeira Ei, eu levo o cantador, que também é capoeira Canta com o coração, nas rodas da capoeira Ei, Bento forte, leva o barco pro mar Ei, Berimbau, leva o capoeira Ei, me leva pra Angola, que lá tem capoeira Me manda um axé, que é forçada na cerveza Ei, Bento forte, leva o barco pro mar Ei, Berimbau, leva o capoeira Ei, o vento está soprando lá no alto da ribeira Berimbau está tocando nas rodas de capoeira E, Berimbau, leva o capoeira Ei, Bento forte, leva o barco pro mar E, Berimbau, leva o capoeira Ei, o vento forte, leva o barco pro mar E, Berimbau, leva o capoeira Sou carboeira luandeira, eu sou luanda Lá na Europa tem o Rafa, tem o Black, o Senegal, o Dudu e o Ratinho é da Luanda É da Luanda, Luanda Sou carboeira luandeira, eu sou luanda Eu sou luanda, Luanda Mas o Zumbi com o Maninho, o Vila Jaraí, o Norte de Itaciana E o Flávio e a José é da Luanda É da Luanda, Luanda Sou carboeira luandeira, eu sou luanda Eu sou luanda, Luanda Olho de abate, chupando o açúcar, temer o prajorar, o corão E a sabanagem, sim, é da Luanda É da Luanda, Luanda Sou carboeira luandeira, eu sou luanda Eu sou luanda, Luanda Abacacapim, o roxo, o corquinho é da Luanda É da Luanda, Luanda Sou carboeira luandeira, eu sou luanda Eu sou luanda, Luanda Mas tem o Tiba, Sabe, Agapaioto, Alegria, Macarrão O esquilinho, o roxo e o brinco é da Luanda É da Luanda, Luanda Sou carboeira luandeira, eu sou luanda Eu sou luanda, Luanda Mestre Genô, seu apache, seu guerreiro É da Luanda, é da Luanda Luanda Sou carboeira luandeira, eu sou luanda Eu sou luanda, Luanda Mas tem Goiânia, São Paulo, Salvador, Nova York Você é Luanda, você é Luanda Luanda Sou carboeira luandeira, eu sou luanda Eu sou luanda, Luanda Lá na Itália, na Espanha, lá na França, na Holanda Na Sofia, Itonese, Estados Unidos e no Brasil Tem Luanda, foi tem Luanda Sou carboeira luandeira, eu sou luanda Eu sou luanda, eu sou luanda Eu sou luanda, Luanda Sou carboeira luanda, eu sou luanda Eu sou luanda, Luanda Sou carboeira luandeira, eu sou luanda Eu sou luanda, Luanda Eu trago luanda Eu trago luanda Eu sou luanda